Quem não conhece esse velhinho que sempre chega com um presente na mão é o papai noel pai natal como é conhecido em portugal e você como conhece esse velhinho que sempre chega trazendo um presente e a risada também é inconfundível ho 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 natal chegando e vocês gostam sempre de ver preços de árvores de natal né então hoje eu trouxe vocês para verem as árvores de natal e o preço esse papai noel aqui um tamanho gigante ó gigantão né sai nada 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 por 199 dólares 200 dólares gente eu pagaria pagaria mesmo porque ele é muito lindo gente eu não consigo falar o nome nutcracker esse nutcracker também que é maior do que o papai noel o preço dele sai por 249 dólares até mais caro que o papai noel poxa e a rena do papai noel não pode faltar né olha só como que ela é linda e também e também 199 dólares então elas ainda tem animação vamos ver o que que ela faz e aí gente dá uma musiquinha olha ali ela mexe a cabecinha muito bonita né então por 200 dólares a gente compra essa rena do papai noel e vamos ver a animação desse papai noel o que que ele faz além de ser bonito gente é muito bem trabalhado mesmo super bem feito então deixa eu ver o que que ele faz e aí e aí e aí e aí gente é simplesmente lindo né eu pagaria 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 mesmo 200 dólares por esse papai noel agora o preço das árvores são diversos tamanhos e aí e aí formatos decorações e cores uma árvore dessa daqui sai por 300 dólares com 99 centavos 400 dólares e ela menorzinha 299 essa daqui com uma decoraçãozinha mais simples são essas bolinhas o peão e a luzinha sai por 399 e uma menorzinha do que ela 199 dólares então essa branquinha aqui que imita os floquinhos de neve 199 dólares 200 dólares a menorzinha de todas essa daqui ela vem com as luzinhas coloridas também 89 dólares 90 né gente é um mundo de árvores de decorações esse enfeite aqui também são 5 bolas 200 dólares o Gris quem tem medo do Gris ele também né também 200 dólares o Homem das Neves o Jack and Frost 200 200 tá tudo 200 gente tudo na faixa de 200 aqui tem esses menorzinhos quem gosta do Mickey também 200 dólares olha aqui lá em cima esses são infláveis os infláveis estão nessa média 69 dólares 34 dólares esses aqui gente que são bonitinhos também olha 39 dólares isso tudo pra você colocar em frente a sua porta no seu jardim então sai por 39 dólares e é milhares milhares de decoração que você encontra mais preço de árvore de Natal vamos ver por aqui essa aqui é linda olha muito grande também branquinha e essa também sai por 400 dólares essa aqui é simplesinha 200 300 300 essa aqui é linda bem cheia e já com as luzinhas 500 dólares ai gente essa daqui também é linda bem cheia bem cururida 500 dólares também e olha e olha o tamanho daquele papai noel ali será que ele é mais caro que o outro ele é maior né gente ele é gigante só que ele não faz nada não só pra colocar ele na porta mesmo da sua casa gente é do tamanho da minha casa e olha e olha os detalhes dele também vamos ver o preço oh gente 300 dólares e ele é gigante olha lá 300 dólares olha isso e você pagaria 300 dólares nesse papai noel tem gente que paga aqui tem os bichinhos de pelúcia que também estão na faixa de 24 dólares com 98 centavos as guirlandas cada uma mais linda do que a outra e os preços variam também 50 dólares 14 dólares 60 dólares ou se você preferir você pode simplesmente colocar um laço na porta os enfeites também para as árvores gente olha esse aqui todo dourado deixa eu ver quantas bolas vem 75 peças 75 bolas 29 dólares com 98 centavos 30 dólares 30 dólares 75 bolas de natal tem a vermelhas também 75 peças por 30 dólares esses aqui já são enfeites variáveis são 19 peças por 30 dólares aqui também tem outro que é bem colorido bem diversificado por 30 dólares fora isso você encontra fitas outros ornamentos gente é muita coisa só você dá uma olhadinha nessa seção os enfeites de natal aqui nos Estados Unidos e você que está chegando agora meu nome é Gisele moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários vlogs então eu te convido se inscreva ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado e vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade se inscreve vai é de gratis de gratis você não paga nada e tem vídeo novo todos os dias aqui no canal então eu te convido vem para cá e vem acompanhar um pouquinho do meu dia gente espero muito que você tenha gostado me deixa saber aqui nos comentários eu vou adorar saber a opinião um beijo a todos e fiquem com Deus e será será que você foi um bom menino será que o velhinho esse ano vai passar para você pense bem pense bem um beijo e aí você foi